Hoje nós vamos fazer um vídeo só com os looks de trabalho pra semana. Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Carla Wolff, eu sou do blog Bichinho de Ideias. E hoje então nós vamos fazer esse vídeo. Foram 5 dias, porque eu trabalhei de segunda a sexta. Então são 5 inspirações de looks. Enfim, é só isso e eu vou deixar rolar. E antes desse vídeo começar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E caso você ainda não me siga nas redes sociais, segue lá, arroba Cabolfo no Instagram, Bichinho de Ideias no Facebook e por aí vai. Vai estar tudo listadinho aqui do lado, então não deixe de seguir e vamos postar esse vídeo. Meu primeiro look é a minha calça mostarda que eu amo. E eu coloquei a minha blusinha que é de brechó, que ela é transparente na parte das costas. Eu coloquei o meu colar, que é típico, que eu tô sempre com ele. E também um brinco de jeito mais vintage e dois anéis. O meu de formatura e um com brilhinhos e pulseiras nos braços. O meu tênis, ele tem esse detalhe rose gold que eu amo. Então, fui com essa combinação. No outro dia, na terça-feira, eu usei uma calça jeans. Não é muito comum eu utilizar, mas essa calça jeans é da Sawari. E eu acho que ela veste super bem e não me deixa presa, sabe? Ela é bem maleável. Coloquei novamente o meu tênis, né? E essa minha blusinha da Renner, que é muito legal. Vocês vão ver os detalhes dela agora. Ela é uma blusinha que é Be You But Cooler. E é esse unicórnio, que se você abaixa, ele tá com a mãozinha. É uma coisa muito legalzinha, né? Uma mãozinha aí. Ele é bem legal, bem animadinho. E aí eu combinei com pulseira, colar e um brinco. Que eu amo esse brinco de bolinha com brininho preto. No outro dia, eu usei minha calça pantalona. Eu amo... Pantacur, né? Na verdade, eu amo essa calça pantacur. Com um body, que esse body é bem antiguinho. Nem lembro de onde que ele é, mas a calça é da C&A. E eu adoro esse jeito dela. Aí eu fiz uma combinação de colares com o colar da Tena Priscila. E a minha pedra, que eu tô sempre com ela. Coloquei os meus anéis. E também um brinco mais verdinho. Pra combinar. E nos pés, eu usei um outro tênis moleca. Que eu curto também, bastante. Eu só... Acho que ele faz sentir um pouco o chão. Mas é tranquilo. Gosto bastante. No outro dia, eu usei a minha saia plissada. Que eu adoro. Com uma blusinha laranja. Que ela tem alguns detalhes. Nesse dia, eu acabei optando por não usar nenhum acessório. Acho que eu coloquei só um brinco. Ela não vira tanto. Mas ela é bem legal pro dia a dia. Pra trabalho. A blusinha também, ela tem um jeito mais social. Ela tem uns recortes mais diferenciados. E uns plissados ao longo dela. Que é bem legal. O meu anel tradicional. Outra coisa. E o meu brinco da Tena Priscila também. Que é lindo. Esse é meu brinco favorito. E nos pés, eu coloquei esse tênis. Que tem o cadarço de fita de cetim. Que tá super em alta. E ele tem um pouquinho de salto. Eu costumo usar bastante ele no meu dia a dia. Eu adoro. E nessa santa feira, eu repeti a saia do dia anterior. Mas coloquei mais acessórios. Coloquei essa pulseira. Que eu vou colocar aqui embaixo. No box de informações. De onde que ela é. A saia. Uma blusinha branca. Eu coloquei uma outra pedra que eu uso. O mesmo tênis do dia anterior. Bom, esses foram os looks. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm ideias de look pra semana. Se vocês se sentem inspirados. Qualquer coisa. Comenta aqui embaixo que eu respondo vocês. Certinho. E é isso. Ah, e se você ainda não deixou o seu like. Deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Caso você não seja inscrito. E já sabe. Me segue lá no Instagram. Arroba Cabo. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.